Olá, tudo bom com vocês? Meu Deus do céu, a April está chegando, J-Pryl está chegando. Todos os fãs do casal J-Pryl de Grey's Anatomy com toda certeza estão extremamente iludidos neste momento, incluindo eu. Eu falei pra mim mesma que eu não ia me iludir tanto assim com esse retorno da April aí, que a gente não sabe muito bem o que esperar. Isso porque a April acabou casando com o Matthew, pra mim a infelicidade, eu odeio isso e, cara, é horrível porque J-Pryl é o meu casal preferido de Grey's Anatomy. Eu amo vários outros casais, é uma série que tem um monte de gente da hora, mas J-Pryl tem um negócio neles ali que mexe muito com o meu coração, sabe? Então, por isso, com todo esse sentimento aí de J-Pryl aflorando no meu coração, eu resolvi rever algumas cenas aí deste casal com vocês. Eu costumo fazer isso normalmente sozinha em casa, no meu quarto, sem ninguém ver os meus surtos, mas eu resolvi, né, monetizar. Brincadeira, porém é verdade. Bora começar com uma cena simples, né, deles no banheiro, fazendo necessidade, né, gente? O que é isso? O que a gente faz no banheiro? O número dois, né, um xixi, ou outras necessidades também, que se eu tivesse um Jackson na minha vida, eu faria o mesmo. A April surtando é absolutamente tudo pra mim. Acalmou. Agora vai, ó, é agora, hein? Ô, meu Deus, é agora. Eita, é bom mesmo, vixi. Ai, gente, parece que eu tô assistindo pela primeira vez até. Olha a cara da April de safada, gente. Ela tá muito tarada. Eu tô com o meu rolo. Gente, mas era apegação mesmo, né? Tá, essas cenas eu acho que elas são bem de boa até, né? Foi bem no comecinho do relacionamento de Jay, por aquela coisa assim. Da April perder a virgindade e tal, toda essa confusão. Mas nós temos um dos meus momentos preferidos e talvez eu ainda goste mais desse momento do que o momento do casamento. Apesar que o momento do casamento é muito bom também. Mas é naquele episódio que por dois segundos a gente tinha achado que algo de muito ruim tinha acontecido com o Jackson na explosão, quando ele fica pra salvar uma menininha. E nesse momento eu acho que está evidente que a April, ela percebe que ela não ia conseguir viver sem o Jackson, porque ela ama ele. Ela já estava com o Matthew nesse momento e eu não ligo pro Matthew, gente. Pra mim, ele e nada, é a mesma coisa. Ele é bonzinho e tal. Beleza, mas eu gosto dele na série Doces Magnólias em Grey's Anatomy. Eu quero que ele se dane. Desculpa, mas eu preciso ser sincera com vocês. Meu coração é de April, então eu nunca gostei muito do Matthew. Então, aquela coisa. Você vê que ela já fica perguntando cadê o Jackson, né? E ele fica lá tentando salvar a menina e todo mundo desesperado. E eu também desesperada. Ai, começou a música. Hum, começou a música, começou a música, começou a música, começou a música. Olha lá, olha lá. O Matthew segurou ela, gente do céu. Cara. Mano, pausa. Olha a reação da April quando ela percebe que o Jackson está vivo e ele sai do fogo. Porque ela fica desesperada ali, gritando Jackson, Jackson. Foi a primeira coisa que ela se preocupou, né? Quando ela viu o fogo ali e tudo rolando. Ela pergunta, cadê o Jackson? Cadê o Jackson? Cadê o Jackson? E aí ela ia correr pro fogo, mano, atrás dele. Vocês têm noção disso? Ela vai fazer o... Tudo pra mim! Essa parte também é boa. Essa parte é louca. Ela chega a puta da vida porque ele quase morreu. Olha isso. Olha isso. Vocês vêem a intensidade desse casal? Essa fúria da April batendo no Jackson. Tipo, você quase morreu. E não sei o que. Cara, ela estava jogando tudo ali em cima dele. Era uma mistura de alívio e raiva e amor ao mesmo tempo. Ela estava confusa porque ela ia casar com o Matthew. Cara, que casal intenso. Agora essa é... Ó. Ai. Ai, eu quero você. Eu quero você. Jackson. Eu quero você. Você está se casando. Quando a luz explodiu e eu pensei que você estava morta. Você está se casando. Para de falar que ela vai casar, ela já sabe. Agora ela vai dar na sua cara, hein? Vai. Vai. O Jackson fala. E aí? Você vai se casar? Você vai se casar? Cara, a April, ela é perfeita. A rainha, sincerona. Ela vai falar. Não sei. Que tu me dê um motivo para não me casar. E ele deu um motivo, né? Por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Então, bora para um momento muito especial, que é o casamento da April. Desculpa, Matthew. Desculpa. Mas esse momento é absolutamente tudo. Ai, o Derek também, né, gente? Ai, gatilho, gatilho, gatilho. Ai, que época, acabou de gozanar também, meu Deus. Era para falar de JP e eu já estou lembrando o Derek. Ok, antes de continuar, eu gostaria de lembrar vocês que nesse episódio nós tínhamos algo relacionado a falar o que sente, falar que ama a pessoa. E neste momento, a April estava casando com o Matthew, enquanto o Jackson estava namorando a Steph. Então, a gente ficava nesse questionamento do Jackson falar que ama a Steph. E era uma coisa que ela mesma esperava. Olha lá, olha lá. O Jackson, ele estava, tipo, super de boa. Mas estava meio sem graça ali, né, com uma carinha, tipo... Ih, percebeu. Já era, já era, já era. Ai, olha agora. Eu conheci os dois de vocês. O que? Eu me desculpe. Ele olha, ele olha para a cara da Steph, olha assim e fala, ai. E ela olha com uma carinha, gente, que dá tanta dó. Ela olha, tipo assim, ai, meu Deus, é agora que ele vai falar que me ama. Mas aí o Jackson olha e fala, I'm sorry. Me desculpa. Que dó. Stand up. I'm not going to be here today. You're going to be able to be here today. Ele levanta, ó. A melhor coisa desse episódio é que essa cena era para ser bem fofa. E foi fofa. Só que acaba sendo engraçado, porque ele levanta, né, aí ele olha e todo mundo olha para ele. Ele fica, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí ele senta de novo. Claramente eu, se fosse fazer esse tipo de coisa, sabe? Ele desiste na hora. Só que aí, mano, já não tinha jeito. Todo mundo percebeu o que ele queria, então ele tinha que falar mesmo, sabe? Vai, vai, levanta, levanta, levanta. I love you, April. Vai, 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 vai. A carinha dele. Vai. I love you, April. Uhuhu. I love everything about you. Even the things I don't like. I love you. Vai. A cara da... De todo mundo. Gente. Ai, o Alex. Ai, putz. Ai, Alex e Joe. Ai, que gatilho, meu Deus. Ai, eu tinha esquecido que ele tá... Ai, gente. Ai, eu tô sofrendo. Ai, que época. Ai, que época boa de gozanar também que não volta mais, né? O Derek tava viva, a Cristina tava viva, o Alex, a Joe. Ai, vai abrindo, assim, a porta da igreja. A gente não sabia o que ia acontecer. Putz. O surto, o surto, o surto, o surto, o surto. Meu Deus, que cena linda. Meu Deus, essa cena é muito perfeita. Meu Deus. Eles riram. Meu Deus. Eu não quero. Agora o surto da April, que não pode faltar, né? Oh, meu Deus, 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 oh, my God. Oh, claro que ela quer. Ela tava doidinha pra te pegar, oh, se liga. Pegação era fervorosa, né? Meu Deus do céu. Olha, que delícia. Brincadeira. Credo. Ai, eu amo essa cena, porque ela é muito simples, mas eu vou explicar, porque eu gosto tanto dessa cena. Calma aí. Ela é muito simples, mas ela é linda. Tá, acontece, essa cena, ela é tão especial, assim, pra mim. Eu sei que ela é simples, mas porque também, falando ali do que a gente viveu na época que tava passando esses episódios aí inéditos, nesse episódio em si, depois que a April foge com o Jackson, a gente não tinha certeza se eles estavam juntos. A gente imaginava que sim, mas a gente não sabia o que aconteceu. Por quê? A gente tem esses surtos aí da April saindo do carro, falando, ai, eu não posso fazer isso e não sei o quê. Só que isso foi no episódio inteiro. Aconteceu uma coisa e tinha o flashback, então a gente não sabia o que tinha acontecido com eles. A gente tinha aí essa, essa, esse mistério no episódio. Então a galera ficava, nossa, eles não estão juntos e tal. Tudo foi pra nada, mas eles estavam, na verdade, escondendo o relacionamento. Então foi nesse momento, no episódio em si, que a gente descobriu que eles tinham casado, que a gente descobriu que eles estavam juntos sim. Ah, e depois disso a gente tem vários e vários e vários momentos. Eu não vou colocar todos os momentos de April aqui, porque senão, cara, eu vou ficar aqui até amanhã com toda certeza. Então a gente já tem aqui, né, o fim, o começo do fim do casal e tal, mas... Assim, o que eu queria com esse vídeo também era mostrar pra vocês o quanto o J. April sempre foi um casal muito intenso, muito intenso. Então eu acho que por isso que todo mundo gosta bastante, eu gosto bastante por toda a história, tudo que eles passaram. E eu acho sim que eles poderiam ficar juntos no final. É muito evidente que o Jackson ainda ama a April e eu tenho certeza que ela ama ele também. Só que ela se magoou muito, né, com essa história e com tudo que aconteceu. Eles já perderam um filho e eles passaram por muita coisa, muita coisa mesmo. E uma das coisas que mais cagava o relacionamento deles desde o começo é que o Jackson não acreditava em Deus. E a April, ela sempre acreditou e ela sempre foi muito religiosa. Então eles tinham ali esses conflitos entre eles, sabe? Só que aí eles acabaram se divorciando e tal. E aí teve uma época que eles começaram a, tipo, transar, mas não tinham um relacionamento. Eles moravam juntos, eles tinham uma filha. Então era um relacionamento, assim, bem confuso. E isso machucava muito, muito, muito a April. Chegou um episódio do Anger's Anatomy que eles acabaram transando lá em Montana, enfim, depois de uma viagem. Que eu tinha plena certeza que eles iam voltar depois disso, de fato, assim. Só que a série acabou não falando. Ficou uma coisa meio que no ar. Até que a April, ela resolveu abrir o coração dela falando que não dava mais e que aquilo tava causando muita dor nela. Vamos ver. Jackson. Era o momento do Jackson se declarar, era aí, Jackson, era aí, pra você falar que iria ficar com ela. Isso me causa dor no jeito que nós estamos fazendo isso. E eu, eu, eu não, eu acho que eu provavelmente tenho que ir embora. Oh, Jackson. Eu tinha uma agonia que o Jackson não falava nada, pelo amor de Deus. Mas eu gostaria de fazer um comentário com vocês, que eu sempre fico impressionada com isso. E as pessoas não falam sobre isso. Mas a Sarah Drew é uma atriz do cacete, né? Mano do céu, ela conseguia trazer todas essas emoções da April em momento de felicidade, em momento de surto, em momento triste, em momento feliz, tudo, sabe? Mano, eu acho que ela é uma atriz até meio que injustiçada. Porque ninguém chama essa mulher pra fazer esses filmes grandes. Porque, cara, ela é realmente, é muito, muito, muito boa mesmo. Mas agora temos um dos meus momentos preferidos e um dos momentos mais intensos também. Um dos momentos que me arrepia todas as vezes que eu assisto. Nesse momento em si, a April já estava com o Matthew. E foi o momento que a atriz já ia sair da série. E lembra que eu disse pra vocês que um dos maiores conflitos entre o casal e o que mais fez os dois se separar foi justamente o fato deles terem crenças diferentes e do Jackson não ter crença em Deus. E aí a April ficou em um momento entre a vida e a morte e aconteceu isso aqui. Eu só quero chorar. Não vou chorar, não vou. Não vou chorar. Jackson! Puts, mano, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá esse casal. Oh, 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 oh! Ele orou por ela e ela voltou. Essa cena, ela mexe muito comigo porque ela tem um misto de sentimentos nela ali e eu acho que é justamente o momento que a série poderia ter colocado os dois de volta como um casal. É muito louco você parar pra pensar que o Jackson começou a ter essa crença em Deus, essa fé. Depois deles terem terminado, sabe? Tipo, não faz sentido na minha cabeça. É muito triste você parar pra pensar. Teve até uma conversa que ele teve com a Meg uma vez, que era sua namorada na época, em que ele fala pra ela justamente sobre isso. E tem um momento que ele fala, tipo assim, ah, agora que eu tenho fé em Deus, não sei o que, que eu acredito, é tarde demais. Então, tipo assim, é evidente que o Jackson, ele ainda é apaixonado pela April. Eu acho que ele, não sei se ele vai um dia conseguir seguir em frente depois de tudo que aconteceu, sabe? Eu acho que esse casal tinha que ficar junto, eles têm uma intensidade gigantesca na história e isso que eu tô falando pra vocês, esse vídeo não é nem 10% de toda a história, de toda a trajetória dele, sabe? Mas agora no final do vídeo, eu gostaria então de assistir junto com vocês o teaser do episódio que a April vai aparecer, que é o próximo episódio que vai sair no dia 6, e eu tô muito ansiosa, e eu tô muito esperançosa, e eu, assim, eu tenho quase certeza que eu vou me decepcionar, mas ao mesmo tempo eu tô me deixando iludir, sabe? Eu sou muito trouxa, pelo amor de Deus. Ó, o Jackson desjeita. Meu Deus! Mano, 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 Putz! Cara, agora eu tô irritada, agora fala pra mim. Gente, porque em santa consciência, eles vão colocar flashbacks de todo o relacionamento deles, se não for pra eles ficarem juntos, eu não vou me conformar se isso acontecer, puta... Eu não tava tão iludida assim, eu já tava, tipo, conformada, beleza, ela tá com métio, tal, vai ser só uma coisinha especial, mas, Mano, pra que colocar os flashbacks no teaser? Pra iludir a gente, a gente da audiência, é isso? Porque agora, tipo, depois disso, o que eles tão dando a entender é que o Jackson tá indo lá falar que ama ela e não sei o quê, mas eu tenho um sentimento que a April pode falar assim, poxa, Jackson, eu tô com métio, ou alguma coisa assim, sabe? E os dois terem... Calma, eu não consigo falar. E os dois terem esse tipo de conversa, assim, sabe, sobre relacionamento, mas eu acho que é muito triste. Cara, eles colocaram flash... Tipo, mano, eles poderiam colocar flashbacks da April sozinha, ou de momentos que os dois estavam ali sem ser um casal especificamente, mas colocar flashbacks do relacionamento deles? Mano, como assim? É, tipo, é abrir uma ferida aqui no coração, ou me dar esperanças? Então eu não sei o que esperar, eu não quero fazer teorias sobre o que vai acontecer no próximo episódio, mas eu tô quase dando teorias aqui pra vocês, né? Mas de verdade, assim, April é um casal muito especial pra mim, muito mesmo, assim. E eu gostaria muito que eles fossem endgame, eu fiquei muito mal quando a April saiu da série, eu achei muito injusto, principalmente porque a Tracy foi demitida, e eu nunca vou me conformar com isso, de verdade. Mas eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que muita gente vai comentar, ai, faltou a cena tal, faltou aquela cena, faltou aquela outra, faltou aquela outra, gente, não tem como colocar todas as cenas, entendeu? Era só pra gente, tipo, se divertir mesmo e deixar o coração quentinho. Com saudades desse casal, esse casal é tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim, por favor, Krista, Shonda, não sei, não sei, mas eu preciso de April juntos, agora. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e se você quiser mais vídeos de Grey's Anatomy, não esquece de dar muito like aí, tá bom? Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!